Nós estamos no curso de formação de mediadores de leitura, na oficina 4, módulo 1, o que essa história tem a ver com o mundo em que vivo. Esse tema tem a ver com duas posições que costumeiramente são apresentadas quando se trata da literatura. Uns dizem que a arte é pela arte, outros buscam ver sempre um conteúdo político ou sociologizante ou histórico em uma obra. Essa visão, não estou dizendo que elas são excludentes, digamos que uma está num canto de um gradiente e outra está num outro canto do gradiente. Então o que eu quero mostrar é que existe um diálogo entre essas duas visões e que é possível a gente enxergar uma correlação, uma visão daquilo que está na obra de arte com aquilo que sucede no nosso mundo. Essa visão de um lado que chama arte pela arte diz assim, um bom poema vale pelo que ele é. Se ele for um bom poema, ele já está bom. Uma boa história vale pelo que ela é. Se ela contar, se ela me divertir, ela já está boa. Um bom álbum ilustrado vale pelo que é, pelas boas ilustrações, pelas boas pinturas. E assim, a conclusão disso é que a arte não presta satisfação a ninguém, nem deve prestar satisfação a ninguém, a nenhum partido político, a nenhuma posição ideológica, a nada. A arte vale pelo que é. A outra posição, que eu chamo de sociologizante, é assim, Uma obra tem sentido se retrata o país em que vivo. Uma obra tem sentido se fala da classe social a que pertenço, com a qual eu compartilho valores. E se por acaso essa obra não tem aqueles valores que são os meus partidários, e até se ela contraria os valores que eu sustento, eu digo, essa obra de arte não tem valor. Ou então eu sustento que se a etnia, a cor, a raça, a qual pertenço, se ela não está representada nessa obra de arte, ela não tem valor. Ou eu digo assim, aquelas pessoas, ao grupo a quem eu pertenço, ou com quem eu partilho valor, aqueles a quem eu me dirijo. Se essa obra de arte não traz esses valores, ela não me serve. Então o que eu quero mostrar, eu e diversos autores que lidamos com essa teoria, é que é assim, em qualquer obra de arte a sociedade está. Então é isso que a gente vai olhar. Qual tem sido uma situação não muito boa para a literatura? É aquilo que está vinculado à escolarização da leitura literária. O que é a escolarização? É aquilo de pegar uma obra de arte, que não foi feita para ler na escola, mas a escola, quando traz essa obra de arte, então se ela traz o Machado de Assis, ou Castro Alves, ou qualquer outro clássico da literatura, ela enquadra isso para poder fazer questões de vestibular, provas, etc. Então essa escolarização da leitura literária, ela afasta de alguma maneira as pessoas do que é o fazer literário de fato. Então o que faz a escolarização da leitura literária desde os primeiros anos? Ela faz, por exemplo, uma tematização da agenda da sociedade. Então se neste mês a gente trata da violência contra a mulher, eu vou escolher obras literárias que tratem da violência contra a mulher, e se não há uma obra assim, eu não posso selecionar. Há uma obra que trate, por exemplo, do preconceito contra pretos, opções de gênero não alinhadas com certas visões da sociedade, indígenas, é isso que eu estou chamando de tematização da agenda da sociedade. Então a pessoa traz a literatura. Isso está muito bem, isso está muito certo. Só que literatura, ela não é feita, em princípio, para responder a questões das políticas públicas. Ela dialoga, e é isso que a gente vai mostrar. Outra coisa que faz essa escolarização da leitura literária é a tematização da grade escolar. Ah, então em agosto a gente trata do folclore. Então eu quero um livro de cordel, porque tem uma dimensão de folclore. Ou em abril eu tenho o Dia do Índio, então eu quero um poema que trate do Dia do Índio. É isso que eu estou dizendo, que a escolarização da leitura literária, ela não traz um bom benefício para o diálogo verdadeiro que a gente precisa fazer com a literatura, em que a gente vai encontrar o sonho, o devaneio, a fuga, a boa fuga da realidade, e vai encontrar também o diálogo com os temas da sociedade. O que faz também que não favorece um bom acompanhamento da literatura? Traz só os grandes autores e, às vezes, só os nacionais. Por que se trouxessem o Júlio Verne, se trouxessem os clássicos da literatura universal? Também estaria bom, porque traz aqueles brasileiros, autores brasileiros, mortos a 100, a 150 anos, e eles são os estudados. Então, por exemplo, não traz os clássicos mundiais, não traz os mais vendidos, ainda que algumas pessoas questionem o valor literário dos best-sellers, eles não são trazidos na escola, mas eles têm um valor porque há um público que os lê. Então, o valor da literatura não está em dizer assim, essa pessoa já está falecida há mais de 100 anos, ela provou para o mundo que a obra dela é valiosa, portanto, eu trago ela para a escola. Então, por exemplo, os contemporâneos não entram ainda na escolarização, só entram na universidade, ainda bem, mas, assim, em cursos bem especiais. Mas, no ensino fundamental e no ensino médio, os contemporâneos ainda não entram ou se entram com um tanto de timidez ainda, mas já entram, graças a Deus. Então, vamos lá. O que nós vamos fazer aqui? Fazer a proposta da leitura de um conto. O que nós buscamos? O valor da obra em si. E nós buscamos também o vínculo que essa obra estabelece com os leitores e, ao estabelecer um vínculo com os leitores, estabelece um vínculo com o mundo. O conto é Sozinha com sua alma. Uma mulher está sentada sozinha em sua casa. Sabe que não há mais ninguém no mundo. Todos os outros seres estão mortos. Batem a porta. Esse é um conto do Thomas Bailey. Está na Antologia da Literatura Fantástica, organizada pelo B.O.I. Casares, o Jorge Luiz Borgi e a Silvina Ocampo. Uma organização ainda de 1912. Ou seja, faz um pouco mais de 100 anos que essa antologia foi feita e eles recolhem obras que são anteriores a isso, em 100 anos ou mais. O Thomas Bailey, por exemplo, nasceu em 1836 em New Hampshire e morreu em Boston em 1907. Então, ele é o autor do conto Sozinha com sua alma. E quando lemos uma obra, como é que a gente olha para essa obra? Primeiro, a gente reconhece uma narrativa pelos estágios em que ela se compõe. E quais são os componentes básicos de uma narrativa? O que faz de uma narrativa uma narrativa? O que faz de um conto um conto? De uma crônica uma crônica? Um romance um romance? O que faz de uma novela uma novela? São os estágios. Os estágios básicos de uma narrativa são a orientação, a complicação e a resolução. A orientação desse conto é assim. Uma mulher está sentada sozinha em sua casa. Quais são os elementos da orientação? Eu tenho um onde, um quando, um quem. A orientação serve para nos mostrar o que há de regular, de costumeiro. Não tem nada de normal. É o que está acontecendo ali. Então, quem está nessa história? Com certeza o leitor tem na memória a ideia do que seja uma mulher, que é distinto de um ser, um homem. Então, o conto diz assim, uma mulher está sentada sozinha em sua casa. Sabe que não há mais ninguém no mundo. Todos os outros seres estão mortos. Batem a porta. Quem está nessa história? Uma mulher. Uma mulher é distinta de uma menina, é distinta de um velho, é distinta de um ancião, é distinta de diversos outros seres. E aí a gente já vai olhando que quando a gente vê a palavra uma mulher, a gente já olha para essa dimensão das identidades que os seres assumem. As identidades, elas podem ser ou provisórias ou permanentes. Por exemplo, uma profissão ou uma ocupação pode ser uma identidade. E eu posso dizer tal ser e digo o nome da pessoa. Frei Hermínio é padre. Então, uma enfermeira. Daniele é enfermeira. Percebe? Eu posso examinar se essa profissão ou ocupação me traz uma dimensão de ser mais permanente ou mais temporária. O verbo ser serve para criar essa identidade onde de um lado está o ser que é nomeado, do outro lado está a característica desse ser. sujeito e um atributo desse sujeito, o predicado, né? Ou predicativo do sujeito. Então, por exemplo, eu posso dizer assim, hoje é dia de sol. Ou eu posso dizer, hoje é dia de chuva. E eu, entre esse hoje e dia de sol, eu tenho o verbo ser, é. E aí eu posso ver se essa identidade que cria entre hoje e dia de sol é mais permanente ou mais temporária. Hoje é dia de chuva, se ela é mais permanente ou mais temporária. O contexto é que vai me dizer. Então, qual é o quem dessa história? Uma mulher. É aquela que configuro como leitor na minha memória, né? Como sendo uma mulher. Quando a gente lida com essa noção de identidade, o que a gente precisa pensar é, ela é mais permanente ou é menos permanente, segundo um critério assim. É reversível aquilo que eu coloco de um lado e de outro do verbo ser? Então, no centro está o verbo ser. Então, se eu digo, brasileiro é todo ser humano nascido no Brasil. Isso criou uma identidade. O que eu preciso fazer para saber se essa identidade é mais permanente ou mais temporária? Eu digo assim, todo ser humano nascido no Brasil é brasileiro. Então, tanto faz eu dizer brasileiro é todo ser humano nascido no Brasil, como eu dizer todo ser humano nascido no Brasil é brasileiro. Então, se eu tenho, se as duas situações criam a mesma identidade, eu tenho uma identidade permanente. Agora, se eu digo assim, Daniele é enfermeira. Agora, se eu digo assim, enfermeira é Daniele. Isso implicaria dizer que só existe uma enfermeira no mundo. Se eu digo assim, freio Hermínio é padre. E se eu digo, eu treino a reversibilidade. Padre é freio Hermínio. É como se só existe um padre no mundo. Isso não é verdade. Então, essa identidade não é permanente. Ela é temporária. Por que eu estou lidando com isso? Uma mulher. É esse quem que me aparece na história. E eu tenho que lidar com isso. É uma identidade permanente. Quem está na história? Uma mulher está sentada sozinha em sua casa. Sabe que não há mais ninguém no mundo. Todos os outros seres estão mortos. Batem a porta. Outro elemento do título do conto. Sozinha com sua alma. Então, isso vai reforçar esse quem dessa mulher. Onde? Isso tudo para eu saber qual é a orientação desse conto. Sua casa no mundo e a porta. São os ondes que constam dessa história. Uma mulher está sentada sozinha em sua casa. Sabe que não há mais ninguém no mundo. Todos os outros seres estão mortos. E batem a porta. Esse é o onde? Esse é o meu cenário. Onde eu estou? Quando é que isso acontece? Uma mulher está sentada sozinha em sua casa. Sabe que não há mais ninguém no mundo. Todos os outros seres estão mortos. Batem a porta. Eu tenho aqui o presente do indicativo. O modo indicativo é o modo da existência. Do real. Do observável. É aquilo que existe. E se está no presente, mais ainda. É algo que existe. Todo conto está no presente. Ele não está. Uma mulher estava sentada sozinha em sua casa. Sabia. Não. Está assim. Uma mulher está sentada. Então, esse é o quando da história. É o presente do indicativo. Por exemplo, não é o subjuntivo. Se uma mulher estivesse sentada sozinha. Não é. Não é aquilo que pode existir. E há uma complicação. Então, o que revela que é uma história? Ela tem uma complicação. Só é uma história se tiver uma complicação. O regular dessa história é estar sentada, sozinha, e todos os outros seres estão mortos. Esse é o regular. Essa é a situação que a história me apresenta. Então, assim, eu, leitor, eu não estranho isso. Essa é a situação que me foi apresentada pelo ficcionista. Uma mulher está sentada sozinha em sua casa. Sabe que não há mais ninguém no mundo. Todos os outros seres estão mortos. Qual é a complicação? Batem a porta. Tudo estava bem. Ela está sentada. Ela está sozinha. Ela está na sua casa. Ela tem ciência de que não há mais ninguém no mundo. Batem a porta. Essa é a complicação. E é por isso que essa história é uma história. Qual é a solução? A solução, ela remete à experiência da própria mulher ou à experiência do leitor. Debatem a porta para adiante, já fica com a nossa imaginação, já fica com a reação que tanto a mulher pode ter, como o que eu imagino que a mulher teve, como aquela reação que eu tenho como consumidor dessa ficção. Qual é a sensação, qual é o sentimento, qual é a emoção? Então, eu no lugar de mediador de leitura, você no lugar de mediadora de leitura, você pode coletar as respostas. O que você sente quando ouve essa história? Então, assim, pode ser que venham respostas assim, eu sinto alívio, eu sinto terror, eu sinto medo, eu sinto pânico. E aí, se houver dez pessoas, você olha e aceita quais são as emoções que as pessoas sentiram imensa. Então, assim, essa é uma história. Ela está no contexto de uma antologia de literatura fantástica. Então, é uma história fantástica. O fantástico, ela existe para nos suscitar alguma coisa que não é o ordinário que eu receberia ao ler uma notícia do jornal, por mais absurda que essa notícia seja. Com o que se compara a situação do conto? No cotidiano de outras pessoas? Em algum momento na história? O que acontece no seu cotidiano? Na sua vida inteira? Em algum período específico da vida? Em um episódio específico da vida? Então, a pessoa pode pensar, sim, que as situações fantásticas, as situações, assim, extremas, elas só existem na ficção. Mas, nós estamos aqui, eu estou gravando isso em 2001, janeiro de 2001, e está para completar um ano que o planeta inteiro está, não estou dizendo que esteja, está sendo exigido do planeta inteiro que as pessoas estejam em isolamento social por conta do enfrentamento da pandemia do coronavírus. Quem, há dois anos, imaginaria uma situação como essa? Entende isso? Então, com o que é que dialoga aquilo que está no fantástico? Com o que efetivamente acontece? Com o que pode acontecer? Quais são os sentimentos das pessoas? As notícias a respeito do que está sucedendo no mundo, elas não dão conta de serenidade, tranquilidade e outros sentimentos. Elas dão conta de alguns sentimentos que, para a maior parte das pessoas, não são favoráveis. Então, assim, é isso que a gente faz quando a gente lê um conto. Tá bom, isso é o conto fantástico que está lá do Thomas Bailey, reunido pelo Jorge Luiz Bosch. E o que isso tem a ver comigo? E o que isso tem a ver com a minha cidade? O que isso tem a ver com o mundo em que eu vivo? Porque, como diz lá o samba, não há outro mundo. O mundo é este. Então, qualquer que seja a ficção, ela está lidando com algo que dialoga com o mundo em que eu vivo. Então, o conto é bom? É maravilhoso. A brevidade, assim, de tudo, 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 tudo nesse conto remete à excelência. Ele é sociologizante? Ele é historicista? Bom, eu é que vou olhar. Eu, essa contextualização, eu é que vou olhar. Em que mundo que isso foi contado? Em que mundo que está sendo contado? Veja que a antologia foi organizada em 1912, o Thomas Bailey já havia falecido em 1907, talvez tenha escrito isso em 1880, e o conto continua válido e aterrorizando as pessoas até hoje. Então, é isso que eu quero mostrar. Na sequência, eu quero ler um outro conto. Esse conto é da Marina Colassante. Marina Colassante é uma autora brasileira maravilhosa e ela lida com o maravilhoso. O que é o maravilhoso? O maravilhoso é esse elemento, as pessoas classificam, dizem, os contos de fadas estão nesse universo do maravilhoso, os contos de encantamento estão no universo do maravilhoso, todo o Anderson talvez esteja no universo do maravilhoso, os irmãos Green estão no universo do maravilhoso. Então, com o que a gente lida quando a gente está no universo do maravilhoso? A gente lida com aquilo que dialoga entre o que é congruente e o que não é congruente. Então, como é esse diálogo aqui no maravilhoso? Eu tenho uma sobreposição. O que é uma sobreposição? Uma sobreposição é quando eu tenho um elemento que, por um lado, diz que isto é congruente, isso existe no mundo, e por outro lado, ele diz assim, isso não existe no mundo. Então, é isso que a gente vai olhar nesse conto da nossa amiga Marina Colassante. Tomando-o do mar. Tudo foi levado pelo mar. A onda grande, imensa, atravessou a praia, chegou à beira da encosta, entrou na casa, revirou as gavetas, levou os móveis e as roupas, os chinelos e as botas. As comidas guardadas, a gaiola vazia. Quebrou vidros, quebrou telhas, derrubou paredes. Lençóis e panelas boiaram ainda por instantes. O uivo da água encobriu o único grito. Longos cabelos louros giraram e giraram no rodamoninho com que a onda se retirou. Depois, tudo desapareceu no grande ventre verde e até o vento se calou. O homem a quem aquilo tudo pertencia era marinheiro e navegava em alto mar. Nada soube. Demorou a voltar. Demorou a voltar cansado, desde longe, buscando com olhar a sua casa, a sua mulher. Mas no lugar onde a casa sempre havia estado, não viu casa alguma. Uma estranheza, um travo, uma tontura lhe abocanharam o pensamento, lhe tomaram o corpo. Ainda assim correu, olhando desesperado ao redor. Em vão. A casa que havia sido sua e tudo o que ela continha haviam desaparecido. E por mais que procurasse, a única coisa que encontrou foi a marca das fundações, meio sumida no chão. Chorou e chorou aquele homem, abraçado aos joelhos, abandonado como silu. Gastou todas as lágrimas que tinha e muitas que nem suspeitava ter. Enfim, esgotado seu estoque de pranto, levantou-se, caminhou até acima na encosta, escolheu uma pedra bem grande e, carregando-a no ombro, veio depositá-la em cima da antiga fundação. Era o começo. Só o começo, porém, já que não bastam teto e paredes para constituir uma casa. Seria necessário preenchê-la como antes, dar a cada canto um sentido, a cada espaço uma função, pensar no prego, no apoio, no degrau e tudo, e a tudo acrescentar um pouco de supérfluo. Um tanto de coisa esquecida, uma recordação. Uma casa para acolher tem que ter acúmulo de vida. Mas onde buscar acúmulo? Perguntou-se o homem. Se tudo o que tinha de mais caro e cada mínimo grão que juntei na vida foi levado pelo mar. Tomando-o do mar, foi a resposta que ele próprio se deu. Decidiu que, durante toda a manhã e um pouco da tarde, cuidaria de construir. O que lhe restasse de tempo até escurecer, usaria para procurar. caminhava à beira d'água chapinhando quando achou uma lente. Aproximou-a de um olho, depois do outro. Não soube dizer se era do olho direito ou a do esquerdo, dos seus antigos óculos. Botou-a no bolso. Serviria para olhar algum mapa. E como não tinha mais nenhum mapa, nos dias seguintes procurou na areia o tinteiro que havia tido sobre a mesa para desenhar com sua tinta algum mapa que leria depois. Não encontrou o tinteiro. Encontrou uma bela tábua grossa que flutuava na arrebentação, vinda do forro do seu telhado ou de algum barco naufragado. Com ela, fez a mesa. E com a lente, olhou seus veios, percebeu que havia restos distintas, marcas de prego, um furo de caruncho e pensou que aquilo também era um mapa. Um mapa da madeira. A vida concluiu. Desenha seus próprios mapas. Vamos ver o que ela desenha para mim. Avançava a construção da casa. Aumentavam os achados do homem. Achou um caco de louça. Acreditou reconhecer o fragmento de um prato. Encaixou-o na argamassa da parede onde seria a cozinha. Encontrou uma ferradura enferrujada. Talvez o cavalo que não tinha mais. Guardou para que quando tivesse outro. Catou uma concha. Abriu-a. Dentro estava um botão parecido com os da camisa que já não possuía. Cozeu na que estava vestindo. E onde fazia falta. Viu uma chave enterrada na areia. Fez para ela a fechadura. Tudo aproveitava. Tudo se tornava tão seu como sempre estivesse sido. Sentia saudades, porém, dos seus bens de antes. Que já começava a esquecer. E um vazio no espaço do peito que havia pertencido à mulher. Antes que desaparecesse da memória, fez uma gaiola. Deixou a porta aberta para o caso de alguma ave querer entrar. Antes que fosse da lembrança, desenhou na areia a mulher de longos cabelos. Uma onda veio em seguida e apagou-lhe os pés. Outra onda veio depois e levou-lhe o corpo até a cintura. O vazio continuava. Eis que uma tarde, tendo pescado um peixe que bem lhe serviria de jantar, ao rasgar-lhe o ventre com a faca, viu entre as tripas e sangue um cintilar inesperado. Afundou a mão, procurou, liberou o seu achado. Era um brinco. Um brinco de ouro. Compingente. Que salto deu seu coração? Tão semelhante ao brinco da mulher, o mesmo certamente que tantas vezes tivera sobre os dedos ao acariciar-lhe o pescoço. Agora, alisando-o em busca do antigo calor, não ousava se perguntar como havia ido parar na barriga do peixe. A casa ficou pronta. O homem voltou a navegar. Abria as velas aos ventos do amanhecer. Fazia-se ao largo e perseguindo cardumes, lançando e recolhendo as redes, se engravou ao alto mar durante muitos dias até regressar por fim à hora do crepúsculo, quando vento e barcos se achegam à praia. O brinco ia com ele, preso ao pescoço numa mínima sacola. Pescou muito, enfrentou tempestades, suportou calmarias. Mais de uma vez, pareceu-lhe ouvir um cantar distante que atribuiu a golfinhos ou ao farfalhar das ondas. Mas uma noite em que a lua branqueava o mar, quase parado, e nada a farfalhava, o canto fez-se ouvir alto e próximo, bem próximo. Houve um leve baque contra o casco. O homem levantou-se, justo a tempo, de ver um braço roliço saindo da água. E logo, emergir até a cintura uma mulher de longos cabelos louros. Ele estendeu-lhe a mão, viu brilhar, junto ao pescoço, um único brinco dourado de pingente. E pensou o que lhe daria o outro assim que a trouxesse a bordo, para querê-la, mesmo com aquela cauda de escamas que, em vez das pernas, lhe completava o corpo. Então, esse é o conto do livro Quando a Primavera Chegar, de Marina Colassante, Tomando do Mar. Então, assim, o mediador de leitura, a mediadora de leitura, o que faz numa situação como essa? Olha para o conto e pergunta quem está na história? Quando sucede essa história? Qual é o cotidiano, qual é o regular dessa história? Qual é a complicação que traz essa história? Qual é a solução que é buscada com essa história? E esse final em que o pescador encontra esse ser, o que ele traz? Qual é a sensação? Qual é o sentimento que provoca nas pessoas, que causa nas pessoas? Então, assim, é esse sentimento, isso que essa pessoa, que talvez nunca tivesse ouvido esse conto, ou que tivesse ouvido em outras circunstâncias, quando ouve a fala do mediador de leitura, o que ele sente? E é esse sentir que traz esse conto, que é um conto do universo do maravilhoso, não é uma notícia de jornal, o que ele traz para a vida dessas pessoas. E é assim que a gente faz a conexão entre o que é que essa história tem com o mundo em que eu vivo. Nós estamos na oficina 4 do curso de formação de mediadores de leitura e a pergunta é o que essa história tem a ver com o mundo em que vivo. do curso do curso de novos e E aí